Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna I. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nos dois primeiros encontros eu estive ocupada em apresentar brevemente o contexto do surgimento da filosofia cartesiana, em especial a filosofia cartesiana, mas o contexto do surgimento do pensamento moderno, no sentido do rompimento que existe entre o pensamento clássico, o pensamento medieval, e a filosofia que surge na modernidade, influenciada sobretudo pela questão da ciência e a questão do método. Então, de agora em diante, nós estaremos lidando com autores, um pouco mais detidamente, um pouco mais profundamente, com autores que se consideram cientistas. Eles, influenciados pelo espírito da modernidade, pelo espírito da revolução científica, querem todos eles serem cientistas dos mais diversos fenômenos. Os fenômenos mentais, os fenômenos naturais, os fenômenos morais, os fenômenos estéticos, políticos, o fenômeno do conhecimento. Então, tudo isso será abordado, será tratado por esses filósofos do período, dessa perspectiva científica. E foi justamente por isso que eu pensei em iniciar esse curso, com a explanação da revolução científica, falando um pouco de Bacon, um pouco de Newton, um pouco de Galileu, e de agora em diante nós podemos ver um pouco mais detidamente como o pensamento desses autores, a filosofia da ciência desses autores, irá impactar no desenvolvimento da filosofia nos séculos XVII e XVIII. Então, começamos com o grande, conhecido tradicionalmente como o grande fundador do pensamento moderno, René Descartes, nascido em 1596, morto muito jovem, infelizmente em 1650. Começando, eu vou apresentar brevemente as obras do Descartes, isso é um conteúdo que está disponível para vocês em uma rápida pesquisa no Google, nós encontramos tudo isso, a biografia, a vida de Descartes, as suas obras. Então, não pretendo me deter muito sobre esses assuntos, esses pormenores. As obras publicadas em vida, posso dar destaque ao discurso sobre o método, publicado em 1937, O discurso, o que pouca gente sabe, o que poucos sabem é que o discurso surge, ele aparece como um prefácio a três obras de Descartes, ou três escritos de Descartes, que são escritos de filosofia da natureza, filosofia natural, e também de matemática, que é a dióptrica, meteoros e a geometria. O Descartes escreve essas três obras e, antes de publicá-las, ele tem a ideia de publicar um discurso que explique o método que ele utilizou para se chegar às descobertas ali apresentadas nesses três ensaios. Então, é claro, um pouco mais adiante falaremos mais detidamente sobre o discurso do método, mas é para esse propósito que o Descartes escreve o discurso. Meditações sobre Filosofia I, a primeira edição publicada em 1941, na França, em 1942, a revisada na Holanda, com as suas objeções e respostas, também falaremos bastante dessa obra, pretendo ler com vocês as seis meditações. Bom, a obra foi publicada em 1941. Antes de ser publicada, o Descartes a envia a alguns doutos, alguns homens, alguns homens, célebres homens de ciência do período, entre eles o Thomas Hobbes, por exemplo, o Mersenne, e o que o Descartes envia para as meditações para esses autores, para esses filósofos do período, eles escrevem algumas objeções que o Descartes responde. Então, são essas as objeções e respostas que são publicadas junto com as meditações sobre Filosofia I. Os Princípios da Filosofia, publicada em 1944, é uma obra tanto de filosofia da natureza, de física, quanto uma obra de metafísica. As Paixões da Alma, que é uma tentativa do Descartes de sistematizar uma teoria das emoções, das paixões humanas. Publicadas postumamente, várias e várias cartas, a correspondência do Descartes é extremamente extensa, Então, foi publicado de 57 a 67, e, claro, são extremamente importantes para se compreender o pensamento cartesiano. Mundo ou Tratado sobre a Luz, que foi um escrito antes da publicação do discurso, em 37, mas que veio à luz apenas em 64. Do mesmo modo, o Tratado sobre o Homem e as Regras para a Direção do Espírito, que teria sido o primeiro escrito do Descartes. Então, nós temos aí uma vasta obra cartesiana, que eu dou destaque para essas duas, nesse nosso curso, o Discurso sobre o Método, publicado em 37, que é como um prefácio que explica o método utilizado por Descartes, o caminho para se chegar àquelas descobertas que ele julga verdadeiras. E as Meditações sobre a Filosofia I, que é uma obra em que o Descartes pretende apresentar os princípios, suas compreensões, antes de fazer, antes de falar de suas descobertas, antes de apresentar ao mundo as suas descobertas no âmbito da filosofia da natureza, o Descartes apresenta os seus compromissos metafísicos, como, por exemplo, a sua compreensão da existência de Deus, a sua compreensão de como nós podemos estar certos de que o mundo dos objetos externos existe de fato. Então, são essas duas obras, o Discurso sobre o Método e as Meditações, sobre a Filosofia I, que nós estudaremos de agora em diante. Então, entre as várias contribuições que o Descartes faz à ciência, à filosofia e à matemática, estou destaque na matemática. Ele é responsável, é conhecido por desenvolver técnicas que permitiram o estabelecimento da geometria analítica. É Descartes quem funde a álgebra com a geometria e nós podemos nos lembrar muito bem do plano cartesiano. Então, uma das suas grandes contribuições para a matemática teria sido essa tentativa de fundir álgebra com geometria. Na física, ele descobre, assim como os selênios, a segunda lei da refração. Propõe também uma explicação naturalista da formação da Terra e outros planetas e uma visão do mundo que orienta a ciência até os nossos dias. Então, Descartes, junto com Galileu, com Kepler, é um desses autores do período que influenciaram a compreensão de que o universo estaria escrito em uma linguagem matemática e que, para conhecer o universo, é preciso compreendê-lo nessa linguagem matemática, a partir dessa linguagem matemática. Então, essa é uma compreensão que está até presente na nossa ciência até os dias atuais. Para se conhecer, é preciso matematizar, reduzir os fenômenos, sejam eles mentais ou naturais, à matemática, a números, para se poder conhecê-los verdadeiramente. E na metafísica, Descartes apresenta alguns argumentos originais para se provar a existência de Deus. Nas meditações sobre filosofia primeira, nós temos alguns. Na terceira meditação, nós temos dois argumentos em favor da existência de Deus. E também é responsável pela tese metafísica do dualismo, conhecido como dualismo cartesiano, da existência de dois tipos de substâncias no universo. A substância material e a substância imaterial. Material e a substância imaterial. Substância material, os corpos físicos, a matéria, e a substância imaterial, a mente. Claro que isso tudo nós vamos ver com um pouco mais de detalhes na sequência, mas para a introdução do pensamento cartesiano, eu pensei em chamar a atenção para essas grandes descobertas, para as contribuições do Descartes ao conhecimento humano. A questão que orientará a nossa investigação, o nosso estudo de agora em diante, é a questão do conhecimento. A epistemologia do Descartes, a teoria do conhecimento do Descartes. Então, a pergunta que nós vamos procurar responder a partir da filosofia de Descartes é como podemos conhecer. E as duas questões que vão orientar, de fato, o desenvolvimento do nosso curso é a questão do método científico, sobretudo as partes 1 e 2 do discurso do método, e a questão da possibilidade dos seres humanos conhecerem. Ou seja, nós vamos falar em primeiro momento sobre o caminho, a compreensão de Descartes do caminho que nós, seres humanos, devemos seguir para se conhecer verdadeiramente um determinado fenômeno, a sua compreensão de conhecimento científico. E para isso nós vamos lidar com o discurso do método. Ali o Descartes vai dizer, para se conhecer qualquer tipo de fenômeno, é preciso apelar a esse tipo de método, que são as quatro regras do método cartesiano bastante conhecidas. E nas meditações sobre filosofia primeira, vou dar especial atenção às primeiras, segundas, terceiras e sextas meditações, mas sem esquecer a quarta e a quinta, que é a questão do conhecimento. Bom, se esse é o caminho para se conhecer, se esse é o método para se conhecer, de que maneira nós podemos estar garantidos, nós filósofos, nós seres humanos, de que é possível conhecer de fato? Qual a garantia que temos de que nós conhecemos a nossa mente, conhecemos os nossos fenômenos mentais, de que maneira nós podemos garantir que nós somos capazes de conhecer os objetos do mundo externo. Então, vamos desenvolver esse curso, essa primeira parte do curso, a unidade 1, a partir do pensamento de Descartes, respondendo essas duas questões de epistemologia. O método a ser seguido, o caminho para se investigar os fenômenos mentais, e de que maneira estamos garantidos de que, de fato, podemos conhecer. Antes de irmos para o discurso do método, é uma breve contextualização. Então, é possível destacar como pano de fundo para o surgimento da filosofia de Descartes, a insurgência contra o pensamento escolástico, contra o pensamento aristotélico e a revolução científica. Agora, talvez fique um pouco mais claro o porquê de eu ter apresentado, em nossos dois primeiros encontros, a revolução científica, essa contextualização. Porque o pensamento de Descartes, como nós podemos, veremos, influencia decisivamente todo o pensamento posterior. A filosofia, há uma filosofia antes de Descartes, uma depois de Descartes, no sentido de que grande parte, se não todos, grande parte dos autores da idade moderna, da modernidade, a partir do século XVI, estão fazendo referência, vocês estão discutindo filosofia com Descartes. A partir de Descartes, seja em favor de Descartes, seja contra Descartes. Então, Descartes é um grande marco da história da filosofia e o seu pensamento surge como um rompimento com a escolástica, um rompimento com Aristóteles e dentro daquele espírito que tanto falamos no nosso último encontro, das possibilidades de conhecimento científico a partir de um método, a partir dos experimentos, a partir da matematização do universo. Então, tudo isso servirá de influência para o desenvolvimento do pensamento cartesiano. Então, a escolástica, aquela corrente filosófica que se estende do século IX ao século XIII, a filosofia da escola, a escola oficial da igreja e dos colégios, protegidas pelos poderes públicos. Essas passagens que eu estou citando aqui do prefácio são passagens que vocês podem ler no prefácio do discurso do método da edição das Martins Fontes que eu disponibilizei para vocês em nossa pasta. Então, essa contextualização aqui toda está lá de modo resumido, mas está lá e vocês podem ler esse prefácio para que vocês possam compreender um pouco melhor isso. Então, a filosofia escolástica apresenta-se essencialmente como um corpo de doutrinas constituídas no século XIII pela combinação de elementos tirados de Aristóteles com elementos originários da especulação sobre os textos sagrados. Então, nós temos aí... É claro que eu não sou minimamente capaz de explicar para vocês o que é a escolástica. Vocês vão ter... Se já não tiveram, vocês terão aulas de história da filosofia medieval. Mas, então, na escolástica nós temos essa mistura de essa composição uma filosofia composta por Aristóteles e a religião cristã. Então, por um lado em uma de suas vertentes. É uma tentativa de organização racional do dado humano na perspectiva da fé através de instrumentos conceituais de origem peripatética. Por outro lado, é obra exclusivamente de homens da igreja e de professores preocupados, acima de tudo, em defender e transmitir as ideias reveladas. Então, isso é o que prevalece na Idade Média. Esse pensamento profundamente influenciado pela Aristotélica e por textos religiosos pela fé. E, no pensamento da escola da escolástica, há uma limitação para as capacidades humanas de conhecer. A fé e a razão, ambas criadas por Deus, não podem, de fato, se opor. Contudo, a razão não pode ser razão absoluta e deve se submeter ao controle da fé. Então, isso de um ponto de vista geral, de um ponto de vista geral da história da filosofia, na escolástica nós encontramos essa ideia da submissão da razão em relação à fé. E o Descartes, é claro, como um dos grandes inauguradores do pensamento moderno, se opor à escolástica. E, claro, a esse princípio da submissão da razão à fé. Descartes, à luz dessas breves considerações, pode ser compreendido como um dos precursores da tentativa de se pensar à filosofia independente da fé. A filosofia é autônoma em relação ao pensamento aristotélico, a autoridade na filosofia. Como nós vimos também em nossos últimos encontros, sobretudo no primeiro, vigorou a física aristotélica por quase 18 séculos. Aristóteles era a autoridade, as obras de Aristóteles eram a autoridade e toda a questão filosófica, toda a questão científica era resolvida a partir da leitura e da discussão do texto de Aristóteles que era a autoridade. Descartes vai, portanto, se opor a isso tudo. a física aristotélica que nós vimos também um pouco mais detidamente no nosso primeiro encontro, que é o modelo físico de compreensão dos fenômenos materiais vigorante no começo da modernidade por 18 séculos. Nessa física nós encontramos nessa física aristotélica que é qualitativa, descritiva e classificatória de intenção contemplativa. Ela se baseava na ideia de que o mundo forma uma totalidade finita ordenada em que todas as coisas têm um lugar definido como num imenso organismo. Então, falei um pouco sobre isso em nosso primeiro encontro o Descartes também vai ser um desses autores da modernidade influenciado pelo espírito da revolução científica que a partir de Copérnico vão começar a questionar essa física aristotélica a validade dessa física como conhecimento científico e vão procurar por si mesmos a realizar descobertas pautadas não pela física aristotélica não pelo livro de Aristóteles não pela fé mas por si mesmos a partir do uso da razão a partir da experimentação a partir dos ensaios feitos em laboratórios em uma ciência que não mais deve reportar apenas a um homem que é o caso de Aristóteles mas uma ciência que será construída coletivamente por um conjunto de cientistas em sociedades científicas em academias científicas em laboratórios isso tudo perdão se estou sendo repetitivo mas o pensamento do Descartes surge aí no rompimento com Aristóteles no rompimento com a escolástica a transformação na modernidade o século XVII rompe com essa imagem do mundo e com esses hábitos de pensamento para constituir uma física quantitativa matemática suscetível de inúmeras aplicações e na qual o mundo é aprendido como uma imensa máquina é a ideia do mecanicismo que se opõe aquela concepção finalística da física que se opõe à concepção qualitativa de que os objetos ocupam um lugar natural no espaço no universo e em que se procura compreender o mundo do ponto de vista da matemática o universo está escrito em linguagem matemática e o Descartes como vamos ver ele é um dos grandes defensores dessa ideia conhecimento dos objetos do mundo externo disso que nós aprendemos pelos sentidos todo esse conhecimento será verdadeiro desde que nós possamos reduzi-lo à matemática à extensão isso nós compreendemos do mundo aquilo que nós podemos explicar em termos matemáticos então os progressos científicos dos séculos 15 e 16 que teriam que tem influenciado Descartes no desenvolvimento de seu pensamento dissemina-se o pensamento de que o conhecimento dos fenômenos naturais seria obtido por meio da conjugação entre experiência e matemática isso vimos amplamente também nos nossos encontros anteriores astronomia transformação no modo de compreender o universo então deixamos de lado o geocentrismo a teoria explicativa do universo que teria vigorado dos tempos de Ptolomeu até Copérnico em favor do heliocentrismo o sol é o centro do universo é o centro do nosso sistema solar e no século 17 principalmente as ciências são cultivadas por toda a Europa a formação das sociedades científicas que como eu disse se explicam por esse caráter coletivo da construção do conhecimento científico não se faz mais ciência dentro do gabinete você diante do livro de Aristóteles agora você faz ciência num laboratório você faz descobertas em laboratórios que serão testadas por outros indivíduos que irão contestá-las fazer novas descobertas a partir de suas descobertas por isso as sociedades científicas criação da mecânica moderna e o universo pensado em linguagem matemática que como nós vimos foi concebido um dos grandes defensores dessa ideia seria galileu do universo escrito em linguagem matemática e o método experimental fundamentado por Bacon aplicado por galileu e sobretudo Newton então conhece-se a partir de um método de observação cuidadosa dos fatos a partir dos quais você induz princípios axiomas que explicariam os fenômenos mentais grosso modo então é nesse contexto que surge o pensamento de Descartes profundamente influenciado pela revolução científica pelo otimismo quanto a possibilidade do conhecimento científico do conhecimento verdadeiro seja de fenômenos naturais seja de fenômenos mentais da explicação do próprio conhecimento agora vai explicar-se há o conhecimento a partir desse método científico dessa confiança no método científico então assim surge o pensamento cartesiano então o discurso sobre o método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências esse é o nome do prefácio aos três ensaios do Descartes o Descartes escreve em março de 37 uma carta ao padre Mersene Marim Mersene e nessa carta ele diz não ponho tratado do método e sim discurso do método o que é o mesmo que prefácio ou advertência sobre o método para mostrar que não tenho intenção de ensiná-lo mas somente de falar sobre ele pois como se pode ver pelo que exponho sobre ele consiste mais em prática que em teorias então isso Descartes escreve para o padre Marim Mersene que inclusive irá contribuir com as objeções das meditações sobre filosofia primeira então o objetivo do Descartes e como vocês podem ver ao ler o discurso não é defender o seu método afirmar que esse é o verdadeiro método para se conhecer os fenômenos mentais os fenômenos materiais da filosofia da natureza os fenômenos naturais enfim o objetivo do Descartes é discursar e apresentar ao mundo esse método que a seu ver foi bastante proveitoso ele conseguiu colher muitos muitos frutos positivos com ao seguir esse método e talvez esse esse método por ele descoberto seja útil para alguma pessoa para alguém que queira segui-lo mas o Descartes não é não está defendendo esse método em detrimento a outros é apenas uma fala ele está contando ao mundo sobre esse método é uma apologia uma defesa do método de investigação científica Descartes quer mostrar as virtudes de seu método por meio de suas conquistas intelectuais bom então Descartes vai apresentar os três ensaios ao mundo e vai dizer bom essas descobertas foram permitidas seguindo esse método esses métodos simples que parte de quatro premissas de quatro regras para aqueles que têm intenção de fazer alguma descoberta científica talvez seja proveitoso então esse é o objetivo do Descartes ao apresentar esse prefácio os exemplos de fato da aplicação deste método ao estudo dos fenômenos naturais são apresentados mesmo nos três ensaios que eles seguem dióptrica meteoros e geometria no discurso Descartes limita-se a mostrar algumas conquistas intelectuais de seu método no âmbito da filosofia mais especificamente no campo da metafísica e o Descartes ao longo do discurso do método nas partes três, quatro até as seis vai falar sobre a separação antológica entre corpo e alma a existência de Deus entre outros pontos na primeira parte o Descartes vai explicar na primeira parte do discurso que nós leremos o Descartes se ocupar em falar sobre os motivos que o levaram à busca desse novo método de investigação o que o tornou o que o inclinou a fazer essa busca que é o seu descontentamento com a filosofia de então com a falta de método vários foram os motivos que o levaram que justificaram na busca para um outro caminho e na parte dois é que ele finalmente irá falar quais são essas quatro regras do método apresentará de fato esse método então comecemos com a leitura da parte um logo no início o Descartes introduz a questão a noção de bom senso ou razão que não é senão a faculdade de julgar ou distinguir entre o verdadeiro e o falso e eu cito Descartes o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo pois cada um pensa estar tão provido dele que mesmo aqueles mais difíceis de se satisfazerem com qualquer outra coisa não costumam desejar mais bom senso do que tem assim não é verossímil que todos se enganem mas pelo contrário isso demonstra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão é por natureza igual em todos os homens então a razão ou bom senso que está presente em todos os seres humanos de maneira igual é tão somente a capacidade de bem julgar ou de separar aquilo que é verdadeiro do que é falso então se e esse é o problema se essa é a questão para Descartes se todos os seres humanos todos os indivíduos dispõem igualmente dessa capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso por que os seres humanos os indivíduos não concordam entre si o que os leva a divergirem sobre as matérias por que há conflito de opiniões se todos dispõem da mesma capacidade intelectual e aqui já de início está colocado assim a questão do método se o que acontece é que se os seres humanos estão divergindo sobre suas opiniões isso é porque eles não seguem o mesmo caminho não aplicam a sua razão o seu bom senso ou a sua capacidade de distinguir o verdadeiro e o falso da mesma maneira aí um conflito entre o modo como se conduz a razão existe um uso correto e um uso errado e o Descartes claro acredita que o seu método será um método para se bem conduzir essa razão a razão está inteira em cada um de nós e o Descartes faz assim uma referência metafísica tradicional pois quanto a razão ou senso visto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais quero crer que está inteiramente em cada um nisso seguindo a opinião comum dos filósofos que dizem que só há mais e menos entre os acidentes e não entre as formas ou naturezas do indivíduo de uma mesma espécie então a razão está inteira é igual está universalmente distribuída da mesma forma entre os seres humanos todos nós temos a capacidade podemos nos dispor da capacidade de separar o verdadeiro do falso e portanto todos nós somos capazes de encontrar a verdade se não fazemos é claro é por uma questão de método ou uma questão de como nós temos conduzido nossa razão até então se todos dispõem de uma faculdade da razão qual a origem dos desacordos dos erros e portanto que cito Descartes e portanto que a diversidade de nossas opiniões não decorre de um serem mais razoáveis que os outros mas somente que conduzimos nossos pensamentos por diversas vias e não consideramos as mesmas coisas então a razão igualmente distribuída entre os seres humanos se há divergência nas opiniões se há conflitos de opiniões se há desacordo se há erro é porque não sabemos ainda conduzir essa razão da maneira correta então é um problema de uso da razão e não de falta de razão não é falta de capacidade racional falta de capacidade intelectual que tem nos impedido de alcançar a verdade é só como nós chegamos até essa verdade é preciso seguir o caminho correto a necessidade do uso correto da razão de se seguir o caminho correto o método pois não basta ter o espírito bom mas o principal é aplicá-lo bem o grande problema portanto do ponto de vista da ciência do ponto de vista da filosofia do conhecimento é aplicar bem saber usar bem a nossa capacidade intelectual de conhecer de separar o verdadeiro do falso é saber usar a razão as maiores almas são capazes dos maiores vícios assim como das maiores virtudes e aqueles que só caminham muito lentamente podem avançar muito mais se sempre seguirem o caminho certo do que aqueles que correm e deles se afastam essa passagem Descartes já diz que já deixa claro que alcançar a verdade não é algo que será feito de maneira imediata então o método pode retardar pode fazer com que demoremos a alcançar a verdade mas assim nós avançando muito lentamente seguindo pormenorizadamente as etapas do método estaremos muito mais garantidos de que estamos caminhando rumo à verdade do que de outra forma se acreditamos que podemos alcançá-la de uma maneira imediata e mais rápida então é preciso seguir o caminho correto e é melhor que avancemos devagar paulatinamente do que e sabendo que estamos caminhando rumo à verdade do que nós nos lançarmos diretamente ao objeto e com isso corrermos o risco de não encontrarmos a verdade Descartes anuncia seu principal objetivo apresentar ao mundo seu método formei um método que me parece fornecer um meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de elevá-lo pouco a pouco ao ponto mais alto que a mediocridade de meu espírito e a curta duração de minha vida lhes permitirão alcançar então Descartes confessa que ainda que mais desconfiado que presunçoso Descartes confessa que ainda que ainda muito embora mais desconfiado que presunçoso julga ter colhido frutos deste caminho ao seguir esse método ter progredido na descoberta de algumas verdades então Descartes não se julga mais superior a ninguém do ponto de vista intelectual ele acredita que tem um espírito medíocre e mediano como possui o mesmo quantidade se eu posso dizer assim de razão que qualquer outro ser humano ele está no nível médio e mesmo assim um espírito medíocre como o dele ele foi capaz de fazer as descobertas que serão apresentadas adiante nos três ensaios e isso foi unicamente em virtude do método foi o método que permitiu isso e não o fato dele ser ou mais sábio ou mais perspicaz mais sagaz mais inteligente não é um método que permite com que ele faça essas descobertas daí essa defesa do método e Descartes pretende colocar seu método à prova mas gostaria muito de mostrar nesse discurso quais são os caminhos que segui o método e de nele representar minha vida como num quadro para que todos possam julgá-la e para que tomando conhecimento pelo rumor comum das opiniões que se terão sobre ele seja isso um novo meio de instruir-me que acrescentarei àqueles de que me costumo servir então mostrando ao mundo o método que ele seguiu tendo aprovação ou desaprovação dos seus semelhantes no tocante a esse método Descartes acredita que poderá assim também dessa forma avançar nas suas descobertas eis o meu método aqueles que o testarem poderão ver se colhem frutos ou não poderão aprovar ou não poderão desaprovar em algum aspecto isso tudo no final contribui para o meu propósito que não é senão aquele de encontrar a verdade assim meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão mas somente mostrar de que modo procurei conduzir a minha então entendam isso essas são as palavras do Descartes entendam isso como uma pequena história essa história de como eu fiz as minhas descobertas e não estou dizendo que todos devem seguir esse método não é esse o objetivo é apenas mostrar ao mundo e aqueles que tiverem curiosidade de testá-lo que o façam e vejam se conseguem colher os mesmos frutos positivos que o Descartes conseguiu colher mas propondo nesse escrito apenas como uma história ou se preferir apenas como uma fábula na qual dentre alguns exemplos que podem ser imitados talvez também se encontre vários outros que se terá razão em não seguir espero que ele seja útil ou algum sem ser nocivo a ninguém então Descartes aqui apresenta uma modéstia na sua na sua defesa do método então que sejam que aqueles que o seguirem sejam capazes de colher frutos positivos e espera também que isso não seja prejudicial não seja nocivo para ninguém afinal de contas ele sequer está recomendando que todos sigam ou que esse é o verdadeiro método é apenas uma história o relato de como ele chegou às suas descobertas o percurso biográfico e aqui nós entramos no ponto em que Descartes justifica a necessidade de o porquê de ele ter sido levado à busca de um novo caminho à busca de um método para se conhecer cientificamente então está está profundamente a descoberta do método a formulação a sistematização de um método de investigação filosófica de investigação científica está profundamente conectado à sua vida à sua biografia então isso se fez necessário por vários por várias ocasiões por vários acontecimentos da sua vida que o levaram a isso Descartes da início é um importante relato biográfico acerca de seu percurso intelectual iniciando pelo período passado na escola jesuíta de La Fleche e encerrado com as viagens realizadas após esse período Descartes explica que procurou a verdade tanto no conhecimento institucionalizado dos doutos no conhecimento das escolas quanto na vida comum dos indivíduos o que o Descartes chamará de livro do mundo não tendo encontrado em nenhum lugar então Descartes procurou a verdade por si procurou a verdade tanto nos meios oficiais nos meios institucionalizados frequentou a escola fez os estudos que todos todos os indivíduos devem fazer se se pretendem cientistas filósofos e ali não encontrou não se sentiu satisfeito com aquilo que ele havia encontrado do mesmo modo procurou a verdade em suas viagens pelo mundo pela Europa o livro chamado livro do mundo e não a encontrou também e por isso ele se sentiu motivado a procurar por si mesmo a verdade e para isso ele precisou antes de mais nada um método então como consequência de não ter encontrado o verdadeiro conhecimento a verdade na escola ou no livro do mundo ele procura por si mesmo e para isso ele precisa de seguir um caminho acredito que esteja claro como Descartes se encontra no age ou pensa de acordo com o espírito do tempo ele é um ele é fruto o seu pensamento é fruto desse espírito do tempo de que é preciso apelar a um método rigoroso um método científico para sistematizar o caminho para se encontrar a verdade que isso é preciso ser feito por si e que é preciso abandonar aquilo tudo que foi aceito como verdadeiro intentão então não é mais o Aristóteles não é mais a escolástica isso é deixado de lado para que o indivíduo ele mesmo ele próprio procure por si o conhecimento e isso a partir de um método isso é o espírito da revolução científica é o espírito da modernidade e o Descartes está agindo pensando de acordo com esse espírito e isso e outros autores que virão na sequência daí a importância desse contexto da revolução científica para se compreender um pouco mais o pensamento dos filósofos do século 17 e 18 então o percurso biográfico a primeira parte desse percurso que é a vida em La Fleche o estudo no colégio jesuíta de La Fleche formação escolástica fui alimentado com as letras desde a minha infância e por me terem persuadido de que por meio delas podia se adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo que é útil a vida tinha um imenso desejo de aprendê-las então Descartes fez a formação a formação que era esperado de um indivíduo de letras daquele período e se dedicou a isso com muito afinco tendo em vista os frutos que ele acreditava poder colher dessa formação o currículo de La Fleche estudava-se cinco ou seis anos de gramática incluindo latim e grego lia-se poetas clássicos e cícero estudava-se três anos de filosofia e o currículo jesuíta seguia filosofia aristotélica dividida em lógica moral, física e metafísica e matemática essa era basicamente a formação de Descartes que do ponto de vista da filosofia era fundamentalmente aristotélica havia adotado a física aristotélica a metafísica aristotélica a moral aristotélica a lógica aristotélica isso foi o que Descartes aprendeu do ponto de vista da filosofia em seu período em La Fleche mas assim que terminei todo esse ciclo de estudos no termo do qual se costuma ser acolhido nas fileiras dos doutos mudei inteiramente de opinião pois encontrava-me enredado em tantas dúvidas e erros que me parecia não ter tirado outro proveito ao procurar instruir-me senão de ter descoberto cada vez mais minha ignorância então a passagem é clara ao fim dos estudos o Descartes tinha mais dúvidas sobre sobre os seus conhecimentos do que certezas ele parecia ele parecia dispor de mais erros do que de verdades e isso incomodou profundamente apesar de ter feito a formação habitual passado por todo esse período da formação institucionalizada que era esperado que um douto um cientista um filósofo da época passasse e ele não estava satisfeito com isso perdido diante de tantos desacordos e opiniões contrárias não há opinião por mais estranha que ela possa parecer que não tenha sido não seja não tenha sido defendida por um filósofo então há defensores para todo e qualquer tipo de opinião todas as opiniões existem opiniões conflitantes e há sectos a partidos de um lado e de outro então parece que há muito burburinho há muita conversa há muito debate há muito desacordo muita argumentação mas não parece que esses filósofos esses doutos esses autores tenham alcançado a verdade haja visto o fato dos desacordos é claro que o conhecimento ali é adquirido e essa é a perspectiva do Descartes ele não vai falar mal do que ele aprendeu em La Fleche dessa formação institucionalizada até porque ele não pretende ser polêmico ele está evitando polêmicas ele não inclusive ele evita polêmicas ao não dizer que o método dele deve ser seguido por isso esse cuidado ao dizer que é apenas apresentar o modo como ele descobriu realizou tal descobertas nos três ensaios então ele não quer dizer ele não quer ele não quer influenciar que pessoas por exemplo abandonem o estudo institucionalizado em favor do seu método de investigação não é isso o que ele aprendeu em La Fleche é muito útil após descrever a utilidade dos diversos conhecimentos adquiridos durante os anos de estudo Descartes nota sobre as matemáticas e a filosofia que as matemáticas tem invenções muito sutis e que muito podem servir tanto para contentar os curiosos quanto para facilitar todas as artes e diminuir o trabalho dos homens então a matemática terá o seu ela pode ser útil e o Descartes acredita que ela pode ser mais útil ainda do que ela tem sido até então se aplicá-la corretamente em outros âmbitos do saber que a filosofia proporciona meios de falar com verossimilhança de todas as coisas e de se fazer admirar pelos menos sábios então a visão sobre a filosofia não é assim tão positiva parece que estamos falando da verdade com verossimilhança parece ser verdadeiro as matemáticas o princípio das matemáticas devido a sua solidez poderá ser útil como fundamento para a construção de outros conhecimentos então o ponto de apoio do conhecimento o ponto de apoio das ciências pode ser a matemática comprasia-me sobretudo com as matemáticas por causa da certeza e da evidência de suas razões mas não percebi ainda seu verdadeiro uso e pensando que só serviam para as artes mecânicas espantava-me de que sendo tão firmes e sólidos os seus fundamentos nada de mais elevado se tivesse construído sobre eles bom então aqui nós vemos a confiança de Descartes no conhecimento matemático sobretudo no procedimento dos matemáticos e como nós vamos ver o método cartesiano é um método matemático da ordem das razões analítico de começar do mais simples de dividir começar pelo mais simples até encontrar a evidência a certeza e a partir disso construir a partir disso que é simples disso que é certo porque é simples e compreendido de modo imediato por sua simplicidade e ir construindo novamente a cadeia das razões a ordem das razões então as matemáticas isso é parte do espírito do período também as matemáticas podem ser trazidas podem para o âmbito da filosofia de outra forma não apenas para utilizar a geometria por si só nas artes mecânicas nem a aritmética nem a álgebra isso tudo pode ter uma utilidade se traz para o âmbito da filosofia mais especificamente o âmbito do método da metodologia científica então a matemática será um fundamento para se desenvolver um dos fundamentos para se desenvolver o método de investigação fiquem com isso em mente o método cartesiano é um método profundamente é um método profundamente influenciado pela matemática sobre a filosofia o conhecimento não está ali no âmbito da filosofia nada direi da filosofia a não ser que vendo que foi cultivada pelos mais excelentes espíritos que viveram desde há vários séculos e que não obstante nela não se encontra coisa alguma sobre a qual não se discuta e por conseguinte que não seja duvidosa eu não tinha tanta presunção para esperar me sair melhor do que os outros então tudo o que há na filosofia todo o princípio toda a conclusão todo o sistema está tudo aberto à discussão há opiniões conflitantes sobre tudo não há opinião por mais se vocês me permitem dizer por mais bizarra que seja que não tenha sido defendida que não tenha sido questionada então tudo ali no âmbito da filosofia é duvidoso não há nada de certo justamente por esse debate então tudo na filosofia até então aos olhos do Descartes é duvidoso e por isso ele não acreditava que poderia se dar melhor ter feito mais descobertas do que os outros até então e que considerando quantas opiniões diversas pode haver sobre uma mesma matéria todas sustentadas por pessoas doutas então tem autoridade então aqui tem a questão da autoridade porque vários foram aqueles filósofos que defenderam célebres filósofos que defenderam opiniões e mesmo assim por mais que sejam autoridades essas opiniões são duvidosas porque entram em conflito com outras tantas e não há nada de unânime a respeito dessas opiniões sem que jamais possa haver mais de uma que seja verdadeira eu reputava quase como falso tudo o que era apenas verossímil então a filosofia parece verdadeira os debates e as investigações parecem conduzir opiniões verdadeiras aparentes verossímil então parecem verdadeiras mas não são porque são todas duvidosas se são duvidosas porque há debate e a verdade é só uma não pode haver duas verdades Descartes decide considerar toda a filosofia falsa e isso será um princípio que nós vamos ver que Descartes vai utilizar no início das meditações sobre filosofia primeira o duvidoso deve ser recusado como falso ainda que possa não ser falso se é apenas duvidoso é legítimo que o tomemos como falso mas guardemos essa discussão para adiante então porque nós estamos ainda no momento em que Descartes está justificando a sua busca por um novo método de investigação então a matemática é útil parece útil e pode ser mais útil ainda se trazê-la se nós a trouxermos para o âmbito da investigação filosófica e como veremos fundamentar sistematizar um método a partir do procedimento dos matemáticos na filosofia tudo é debate não há nada de estabelecido não há nada não há nada que não seja objeto de discussão tudo parece verdadeiro mas devido a dúvida e mesmo que defendido por pessoas doutas por sábios por autoridades ainda assim Descartes decidiu que nada lhe vale a pena e decide recusar tudo como falso as dificuldades da filosofia não apresenta estabilidade porque como vimos tudo está aberto a discussão a debate todas as conclusões são passíveis de dúvida porque nada é certo todas elas são defendidas pelos mais célebres filósofos autoridade assumir todas apesar de duvidosas como falsas essa é a decisão de Descartes não há nada na filosofia por enquanto que possa ser utilizado para se chegar à verdade para se fundamentar num novo método de investigação nas ciências em geral o conhecimento não está nas ciências particulares nas ciências em geral no sentido de nos outros ramos de saber para além da filosofia e da matemática o Descartes também descobre que não está ali nem na filosofia da natureza nem na astronomia nem na ótica nem na química e etc não existe nenhum conhecimento científico estabelecido uma vez a dependência das ciências particulares da filosofia então aqui há a ideia da filosofia como uma ciência propedeutica o que isso quer dizer? propedeutica porque é anterior às demais ciências porque as demais ciências dependeriam da filosofia em primeiro lugar vem a filosofia a partir de onde surgem as outras ciências isso o caráter propedeutico da filosofia se tudo é duvidoso na filosofia se tudo está aberto ao debate tudo parece verdadeiro mas nós não estamos certos se é então as ciências que foram construídas sobre esse fundamento sobre esse ponto de apoio duvidoso também devem ser duvidosas e devem ser rejeitadas como falsas depois quanto às outras ciências na medida em que emitiram seus princípios da filosofia eu julgava que nada de sólido se podia ter construído sobre fundamentos tão pouco firmes então aqui Descartes começa a introduzir a questão do fundamento do conhecimento é bastante importante a ideia que o Descartes está está trazendo aqui porque o projeto cartesiano o projeto epistemológico da teoria do conhecimento do Descartes é no fundo buscar um novo fundamento sólido seguro sobre o qual erigir o edifício do conhecimento humano então aqui o que Descartes está procurando é justamente esse ponto de apoio de onde começar do ponto de vista metodológico o Descartes vai nos apresentar esse ponto de apoio aqui no discurso do método o ponto de apoio é esse método composto de quatro regras que nos orientarão em nossas investigações filosóficas do ponto de vista epistemológico da garantia do conhecimento esse fundamento será Deus mas esse é um ponto que vai ser discutido apenas nas meditações sobre filosofia primeiro o fundamento do conhecimento é Deus o fundamento que garante permite com que a gente saiba que nós saibamos que conhecemos de fato que garante as nossas verdades o alcance que alcançamos a verdade é Deus fica para um outro momento então o propósito do Descartes podemos resumir em algumas linhas o propósito da filosofia cartesiana é a questão do fundamento do princípio encontrar um ponto de apoio seguro para o conhecimento humano e é isso que ele está procurando é isso que ele não encontra por enquanto nem na matemática muito menos na filosofia tampouco nas ciências visto que as ciências são dependentes da filosofia onde tudo é duvidoso e portanto deve ser tomado como falso terminado o período em La Fleche envolvido em tantas dúvidas não estando certo de nada Descartes opta por conhecer o livro do mundo que é a segunda parte da sua biografia que compreende o período em que Descartes viaja pela Europa para conhecer os costumes e os hábitos dos indivíduos das sociedades pois conversar com as pessoas a decisão de abandonar os estudos pois conversar com as pessoas dos outros séculos é quase o mesmo que viajar é bom saber alguma coisa dos costumes de vários povos para julgarmos os nossos mais salutarmente e para não pensarmos que tudo que é contra nossos modos é ridículo e contra a razão como costumam fazer os que nada viram então trocando em miúdos abrir a mente abrir a cabeça Descartes viaja para conhecer costumes e abrir a sua própria mente ao diverso ao novo ou que entra em conflito com suas próprias crenças e opiniões mas quando empregamos muito tempo viajando acabamos por nos tornar estrangeiros em nosso próprio país e quando somos curiosos demais das coisas que praticavam nos séculos passados geralmente permanecemos muito ignorantes das que se praticam neste cansado de olhar para o passado portanto Descartes decide olhar para o futuro então abandono os estudos e vou viajar vou conhecer o mundo no próprio mundo ao invés de tentar conhecê-lo pelos livros antigos que são muito úteis para se conhecer o passado mas podem não ser assim tão úteis para se planejar o futuro resolução de viajar e a crítica ao pensamento de gabinete ao pensamento feito diante do livro fechado em seu gabinete para o livro a partir do livro encerrado em si mesmo sem influências externas pois parecia-me que poderia encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada qual faz sobre os assuntos que lhe dizem respeito e cujo desfecho deve punir logo depois se julgou mal do que naqueles que um homem de letras faz em seu gabinete sobre especulações que não produzem nenhum efeito e que não terão outra consequência a não ser talvez a de que extrairá delas tanto mais vaidade quanto mais afastadas estiverem do senso comum pelo fato de ter tido de empregar tanto mais espírito e artifício para torná-las verossíbeis então é uma crítica extremamente pesada sobre a filosofia de gabinete que perde o contato com a realidade ou que perde o contato com o mundo o Descartes pensa que talvez as pessoas consequentes estejam mais próximas da verdade justamente pelas consequências práticas de suas ações do que esses filósofos encerrados em seus gabinetes que procuram fantasiar suas opiniões torná-las esdrúxulas quanto mais fantásticas são simplesmente por uma questão de vaidade então esses filósofos de gabinete podem por suas vaidades eles podem ter se afastado mais da verdade do que o indivíduo comum o indivíduo que precisa se responsabilizar por suas ações e que precisa pensar com consequência tendo em vista a consequência de suas ações e de seus pensamentos então por isso a resolução de viajar e abandonar de vez a instituição se vocês me permitem para fazer um contraponto com o livro do mundo o livro da escola o livro institucionalizado vamos abandonar o livro institucionalizado onde encontramos esses pensamentos feitos por indivíduos vaidosos muitas vezes guiados pela vaidade e vamos procurar a verdade no livro do mundo contudo Descartes também não se sente satisfeito com as descobertas realizadas no livro do mundo e por isso ele o nega negação do que se apreende no livro do mundo as viagens o ensinam a negar as crenças adquiridas por hábito ou autoridade ou seja aquelas crenças unanimemente aceitas por uma sociedade de forma que o maior proveito que disso tirava da observação da diversidade de costumes nos diversos povos era que vendo várias coisas que embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas não deixam de ser comumente aceitas e aprovadas por outros grandes povos aprendi a não crer com firmeza em nada do que só me fora persuadido pelo exemplo e pelo costume então tal como o livro da escola o livro institucionalizado os conhecimentos a formação institucionalizada Descartes vê que não pode se fiar pelo conhecimento do livro do mundo as crenças e os hábitos aquelas opiniões defendidas pela autoridade por autoridade por sua por sua adesão quase que universal em determinadas sociedades também não parecem conduzir Descartes à verdade portanto abandonado o ensino institucionalizado abandonado também o livro do mundo o que sobra para Descartes a busca do conhecimento por si mesmo a busca da verdade para encontrar a verdade ele é preciso que ele caminhe seguindo seus próprios passos as suas próprias ideias o seu próprio método portanto o projeto cartesiano eu tinha sempre um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nessa vida então como visto no início do discurso do método todos nós dispomos dessa capacidade de separar o verdadeiro do falso Descartes então é só mais um entre nós capazes de fazer isso mas é preciso então se ele dispõe dessa capacidade aprender a utilizá-la saber utilizá-la da maneira adequada para assim chegar certamente à verdade é preciso livrar-se dos preconceitos então daqueles aprendidos nos livros da escola no ensino institucionalizado naquela formação rigorosa pela qual ele passou em La Fleche e do mundo e assim desvencilha-me pouco a pouco de muitos erros desvencilhava-me pouco a pouco de muitos erros que podem ofuscar nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão então o primeiro passo desse processo de descoberta da verdade por si é se livrar dos preconceitos o Descartes decide opta por abandonar tudo aquilo que até então ele aceitara como verdadeiro que ele aprendeu na escola porque é tudo duvidoso não é certo e também abdicar daquilo que ele aprendeu no livro do mundo livrando-se assim de todos os preconceitos intelectuais sociais morais etc mantendo o seu intelecto puro se eu posso assim dizer livre desses preconceitos para sim conseguir empreender a busca da verdade a busca do método em si mesmo negando o ensino institucionalizado e o conhecimento previamente adquirido no mundo Descartes empreende a busca pelo método de conduzir a razão à verdade mas depois de ter empregado alguns anos estudando assim no livro do mundo e procurando adquirir alguma experiência tomei um dia a resolução de estudar também a mim mesmo e de empregar todas as forças de meu espírito escolhendo os caminhos que deveria seguir o que me deu melhor resultado ao que me parece do que nunca se nunca me tivesse afastado nem de meu país nem de meus livros então o verdadeiro caminho foi descoberto em si mesmo ele próprio Descartes é quem vai sistematizar o seu método o seu procedimento de investigação filosófica que o permitirá chegar à verdade então assim eu encerro esse nosso terceiro encontro em que eu apresento apresento a filosofia de Descartes e falo um pouco discuto um pouco a parte 1 do discurso do método é importante mais uma vez me perdoem pela repetição essa é uma das dificuldades dos obstáculos do ensino à distância é sempre difícil saber o que vocês estão estão aprendendo facilmente ou não isso é difícil de saber por uma videoaula claro mas e por isso me repito bastante então perdoe se é excessivo mas podemos perceber a partir da leitura do discurso do método que claramente Descartes é um autor de seu período ele é um autor profundamente influenciado por esse espírito científico metodológico por essa confiança na ciência e no método que faz parte da revolução científica Descartes assim como Galileu assim como Bacon assim como Newton todos esses autores desse período todos eles estão confiantes na possibilidade de se conhecer o universo de se conhecer os fenômenos do universo sejam eles naturais sejam eles mentais todos eles acreditam que isso pode ser feito por si próprio desde que seguindo um método rigoroso de investigação que não é preciso recorrer à autoridade de Aristóteles nem da Escolástica mas que isso eles próprios podem fazer e é isso que o Descartes tem feito e vai tentar fazer propor um método de investigação por ele mesmo abdicando de tudo aquilo que ele havia aprendido até então para sim ser capaz de chegar à verdade encontrar o verdadeiro 5 8